A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projetos de lei nº 464, 469 e 473, todos de 2023, no primeiro turno. 3.439 de 2021, em turno único, designado deputado Arnaldo Silva. Projetos de lei nº 2.965, 2.966 e 3.376, todos de 2021, no primeiro turno, designado deputado Bruno Engler. Projetos de lei nº 2.402, de 2021, em turno único, designado deputado Charles Santos. Projetos de lei nº 2.667, de 2021, no primeiro turno, designado deputado Dr. Dr. Jean Freire. Projetos de lei nº 2.964, 3.108 e 3.144, todos de 2021. E projeto de lei complementar nº 18, de 2023, no primeiro turno. Projetos de lei nº 5.458, de 2018, em turno único, todos sendo designado deputado Thiago Cota. Projetos de lei nº 2.203, de 2020, em turno único, designado deputado Zela Viola. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar nº 18, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a transposição e a transferência de saldos financeiros resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado e de saldos constantes dos fundos de saúde dos municípios, provenientes de repasses da Secretaria de Estado de Saúde e da Outras Providências. Autores, deputado Tadeu Martins Leite, deputado Adriana Alvarenga, deputada Ana Paula Siqueira, deputado Andréa de Jesus, deputado Arley Santiago, deputado Arnaldo Silva, deputado Betão, deputado Bim da Ambulância, deputado Carlos Henrique, deputado Cásso Soares, deputado Celinho Sintrossel, deputado Charles Santos, deputada Chiara Biondini, deputado Cristiano Silveira, deputado delegado Cristiano Xavier, deputado Douglas Melo, deputado doutor Jean Freire, deputado doutor Wilson Batista, deputado doutor Maurício, deputado Duarte Bechir, deputado Enes Cândido, deputado Fábio Avelar, deputado grego da Fundação, deputado Gustavo Santana, deputada Ione Pinheiro, deputada Leninha, deputada Lohana, deputado Luizinho, deputada Macaé Evaristo, deputado Mauro Tramonte, deputada Nayara Rocha, deputado Oscar Teixeira, deputado deputado professor Cleiton, deputado Rafael Martins, deputado Ricardo Campos, deputado Rodrigo Lopes, deputado Ulisses Gomes, deputado Vitório Júnior, deputado Zé Guilherme, deputado João Vítor Xavier, relatoria deputado Tiago Cota. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei Complementar, 18 de 2023, de autoria dos deputados e deputadas, deputado Tadeu Martins Leite, nosso presidente, Adriano Alvarenga, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Alê Santiago, Arnaldo Silva, Betão, Binda Ambulância, Carlos Henrique, Carlos Soares, Celênio Sintrossel, Charles Santos, Chiara Biondini, Cristiano Silveira, delegado Cristiano Xavier, Douglas Mello, doutor Jean Freire, doutor Luiz Batista, doutor Maurício, Duarte Bechiri, Enes Cândido, Fábio Velara, grego da Fundação, Gustavo Santana, Eone Pinheiro, João Vítor Xavier, Leninha, Lohana, Luizinho, Macaé Varisto, Mauro Tramonte, Nayara Rocha, Oscar Teixeira, professor Cleito, Rafael Martins, Ricardo Campos, Rodrigo Lopes, Ulisses Gomes, Vitório Júnior, Zé Guilherme. O projeto em epígrafe dispõe sobre a transposição e a transferência de saldos financeiros resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado e de saldos constantes dos fundos de saúde dos municípios provenientes de reparsas da Secretaria de Estado de Saúde e da outras providências. De acordo com o artigo 1º da proposta, os municípios do Estado, até o final do exercício financeiro de 2023, ficam autorizados a transpor e transferir saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado, bem como a realizar a transposição e a transferência dos saldos constantes de seus fundos de saúde provenientes de reparsas da Secretaria de Estado de Saúde. Nos termos do artigo 2º, a transposição e a transferência dos saldos financeiros serão destinadas exclusivamente à realização de ações e serviços públicos de saúde. Segundo os critérios definidos pelos artigos 2º e 3º da Lei Complementar Federal, número 141, de 13 de janeiro de 2012, observados pelos municípios os seguintes requisitos. Cumprimento dos objetos e dos compromissos previamente estabelecidos em atos normativos do Sistema Único de Saúde. Cumprimento dos objetos estabelecidos nos instrumentos celebrados entre o Estado e o município, na hipótese de convênio, inclusão de recursos financeiros transpostos e transferidos na programação anual de saúde, bem como na respectiva lei orçamentária anual, com indicação da nova categoria econômica a ser vinculada. Ciência aos respectivos conselhos de saúde e os saldos de recursos vinculados à despesa com saúde só poderão ser transpostos e transferidos para gastos com saúde. Preliminamente, cabe lembrar que o Estado possui competência legislativa suplementar em matéria de direito financeiro, conforme dispõe o inciso 1º dos parágrafos do artigo 24 da Constituição da República. Neste contexto, não vislumbramos incompatibilidades da proposição em exame com normas gerais federais. Quanto ao aspecto da iniciativa, a matéria de direito financeiro não se encontra dentro do rol taxativo, no artigo 166 da Constituição Estadual, que atribui determinadas matérias à privatividade de determinado órgão ou pessoa para deflagração do processo legislativo, de onde não vislumbrarmos óbvios à iniciativa parlamentar. Também não há óbvios ao tratamento da matéria via lei complementar, tendo em vista ou disposto no artigo 65, parágrafo 2 da Constituição Estadual. Quanto ao conteúdo da proposição, não vislumbramos inconstitucionalidades ou ilegalidades. Os artigos 2º e 3º da Lei Complementar Federal, de número 141, de 13 de janeiro de 2012, cuidam das diretrizes relativas à apuração da aplicação de recursos como despesas com ações e serviços públicos de saúde e da lista que define o que há de ser considerado como tal. Ressalta-se que a proposta contida no projeto em exame ainda cresce outros requisitos mínimos para que a transposição e transferência de saldo financeiro se realize, reforçando o cuidado com a aplicação do dinheiro público e, ao mesmo tempo, sem destoadas regulações federais. Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei complementar 18 de 2023. Esse é o meu parecer, presidente? O parecer está em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Tiago Cota. De forma muito breve, eu gostaria de parabenizá-lo pelas condições do trabalho e dizer que é um avanço muito grande para nós, parlamentares, podemos destacar essa matéria, que há muitos anos já vem aflingindo, vem trazendo transtornos e deixando de ser eficiente no que se diz respeito ao uso do dinheiro público do Estado em seus municípios por conta de uma ausência de regulamentação desses recursos aplicados em contas bancárias dos municípios através desses repassos. Acho que, hoje, essa comissão, pela liderança de vossa excelência, traz uma das matérias mais importantes deste ano de 2023, que trará para o cidadão lá na ponta, para a nossa sociedade mineira, condições de pleitearmos e buscarmos melhorias, sobretudo, sem sombra de dúvida na área da saúde. Ainda em discussão, o parecer. Para discutir, eu também não poderia deixar aqui, primeiro, de fazer um registro e parabenizar a vossa excelência, deputado Tiago Cota, relator desta matéria, que muito bem apreciou cada detalhe que traz este projeto tão importante que será apreciado pelo plenário da Assembleia de Minas, fazer o registro também da importância do trabalho do nosso presidente, deputado Tadeu Martins Leite, que tem feito aqui um esforço muito grande no sentido de colaboração, não só na harmonia entre os poderes, num trabalho muito sério e responsável à frente da presidência da Assembleia, num trabalho de busca, de interação com os municípios mineiros, e esse projeto vem, sob a liderança do nosso presidente, de forma muito atenta, sinalizar não só para Minas Gerais, mas até para o Brasil, da importância que nós temos de refletir cada vez mais sobre a questão dos índices constitucionais. Índices esses que foram criados em determinado momento para que se fizesse aplicação, vamos dizer até obrigatória e forçada de recursos em áreas como educação e saúde, para que a gente pudesse realmente avançar cada vez mais, do ponto de vista estrutural, das escolas, avançar cada vez mais nesses investimentos orçamentários, mas que talvez hoje se faça necessário, nós do Poder Legislativo, dos Estados, da União, nos debruçarmos em relação a essa matéria que nos cobra também uma reflexão atualizada sobre o tema. E o que está sendo feito hoje aqui na Assembleia, eu tenho certeza que será um passo muito importante, é que esses recursos sejam cada vez melhor aproveitados. Recursos que, após o cumprimento dos índices constitucionais, dos convênios, das matérias efetivamente vinculadas à pasta da saúde, à área da saúde, esses recursos possam, nos municípios, e isso está batendo em nossos gabinetes, isso é fruto de um diálogo com a Associação Mineira dos Municípios, que a gente possa sinalizar essa interação da Assembleia de Minas com os municípios mineiros, com o governo de Minas, mas para a gente poder fazer com que esses recursos, além do atendimento da saúde, possam suprir áreas essenciais de todos os municípios de Minas Gerais. Parabéns, relator Tiago Cota, parabéns a todos os deputados que se fizeram coautores desse projeto, parabéns à Assembleia de Minas. O parecer está em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Missão cumprida. Missão cumprida. E aí E aí